Ele tá rindo assim porque tá vendendo muito, não é? Pra menos, bom, o preço de 4 móveis tem uma grande variedade de móveis, a pronta entrega e com preço pequenininho. Essa aqui é a sessão de dormitórios, que é completa, não é, Sebastião? Exatamente, com cama, colchões e etc. Ok, inclusive com esse roupeiro gigante aqui, ó, bonito, com ótimo aproveitamento de espaço, olha só, que fantástico. É de arrebentar, hein? Esse é, realmente. Várias gafetas, tudo bacana, lindo. Quanto custava, hein? Olha, só pra você ter uma ideia, Mônica, guarda-roupa de 3,800, estamos fazendo 1.799. É um super preço, tá jogando fora realmente. Peraí, 1.799? 1.799, sim, tá aí. É só isso? Preço de roupeiro gigante com 6 portas? Sim, com 6 portas, um excelente roupeiro por esse preço aí. Tem que levar, não pode perder tempo. E ainda parcela pro nosso cliente ficar mais fácil, hein? Parcelando, aqui o cliente manda. Ai, gostei. É flexível, bom preço de eletromóveis, te espero aqui na Avenida República Argentina, 2907, em frente a Bradesco, próximo à Igreja do Portão, com estacionamento pra sua maior comodidade. O telefone dessa loja é 3345 2864. Quer comprar pelo site? Pode acessar lá, lojasbompreis.com.br. É só correr, não é, João? Só correr e vinha o nosso encontro. Beleza.